Supercrédito Seu sonho realizar Supercrédito pra você especial Tenham crédito a mais e tudo fica legal Supercrédito, credito, credito, supercrédito Super, super, supercrédito Supercrédito, supercrédito Supercrédito, credito, credito Supercrédito, super, super, supercrédito O negócio é Supercrédito Supercrédito, banco do aposentado Seu dinheiro emprestado, seu sonho realizado Supercrédito pra você especial Tenho crédito a mais e tudo fica legal Supercrédito, banco do aposentado Seu dinheiro emprestado, seu sonho realizado Supercrédito pra você especial Tenho crédito a mais e tudo fica legal Super crede, 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 o negócio é super crede